Bom, agora vou ligar para minhas migujas e dizer a elas que já estou indo para mim. Ih, já vai bater perna, né? Claro, minha querida irmã. Temos que curtir a vida e aproveitar. Aí eu acho que não sou um tipo e temos dinheiro, sabe? Você devia curtir mais, Fê. As vezes não parece mágica, é isso? Ah, se liga, eu não sou do seu tipo, não. A gente vai me jovem, porque eu só vou dividir a minha vida. História do meu cartão de crédito também, sabe? Ah, tá. Ai, que legal. Ai, que legal. Estou tirando na porta, né? Vocês vão dar? Ah, que legal. Ah, mas é, pode entrar, não. Então, o dia será até amanhã. Essas daqui são Juracema e Janete. Elas estão precisando de algum lugar para ficar, algum lugar para trabalhar. E, espera aí, por acaso é que virou um abrigo ou uma casa de caridade para ser inteiros e não estou sabendo? Oxi, 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 oxi. Por acaso é que a fulaninha está se achando a rainha da carne seca, é? E, olhe para aqui, ô, sou um pouquinho de pessoa. Não, não, não. Me diz uma coisa. Só que você está achando o quê? Que é melhor que a gente, que você só está se abaixando com nós? Não, eu não sou melhor do que vocês, não. Claro que não. Eu estou afirmando. Patrícia, se encontrei. Fazer o quê, né? Acho que é melhor a gente sentar, né? É, eu vou sentar. Então, Patrícia. Bom, eu pensei que quando você está precisando, né, de pessoas para trabalhar aqui, você podia contratá-las. Ah, é verdade, não está precisando. Mas não foi jovem, não é muito, né? Oxi. Vai, cara. Olha, a gente, desde pequenininha, não sabe? Olha, a manhinha, que Deus tenha, Jesus, Jesus, Maria... Ah, chega, 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 chega. Acho melhor já, não sabe? Vamos ver, vamos ver. Vamos ler a vida. Pra achar o limão mesmo. Gente, relax. Essa aí nasceu pelo avesso, nem parece com a Fernanda, que é esse doce de pessoa. Que é noiva. É verdade, que é assim, ela nasceu certinho. Acho que ela veio no avesso, depois virou e virou de novo. É verdade. Uma é a laranja e a outra é o limão. Então, a vida que é, né? É verdade. Vixe, maria. Olha, que lhe é do céu, essa garota, né? Então, a Fernanda, como eu estava dizendo, não é verdade? É verdade. Ela era lá que eu me interromperia. Então, como eu estava dizendo, a manhinha, sabe? Que Deus o tenha, Jesus o tenha, a vida de manhinha também. Olha. Ela sempre nos ensinou a tudo, não é verdade? Fala, minha manhinha. Aí, olha, ensinou a gente cozinhar. A gente limpar. A gente comer. E a gente adaptar. Quer dizer, não. A gente foi no restaurante, entendeu? É a única das coisas, é? É. Então, o que você acha de as compras de água? Como elas sabem fazer muita coisa? Bom, como a gente está prestando, então estão compras de água. Hum, que assim? Ai, ai, ai. Bom. Que bom. Vocês estão perdidos. Oxe, está na cara, não é? Ai, não é. Sim. Mas tem mais emoção. É verdade. Oxe. Olha, dona Fernanda. Aí só pega e vê se é uma senhora, não sabe? Olha, é uma pessoa generosa que é a senhora. É difícil. O que eu falei para vocês sobre ela? Nossa, é verdade. Obrigado novamente, Alice. E que oração. Bom, gente, então já que está tudo certo, que você já se comprapou, acho que eu vou indo nessa. Partiu. Então, partiu. Oxe. Peraí, deixa eu falar agora. Partiu. Aqui na cidade grande, usamos esse tipo de palavras, que partiu, significa o mesmo, que estou indo embora. O jeito é isso, é. Ah, deve ser outra coisa. E eu precisar a boca, né? Enfim. Bom, gente, vou nessa. Amanhã eu dou uma passada aqui para ver como é que estão as coisas. Ok? Você leva a porta, vamos. Valeu, Senna. Valeu, Ferrari. Ai, minha. Ai, meu Deus. O que é isso, minha? Ai, meu Deus. A rola ia ser muito chique, não é? Ai, meu Deus. Isso é chique demais, não sabe? Olha, vou dizer uma coisa, que é bonito, não sabe? É bonito, sim. Mas quando a gente virar três de televisão, olha, a nossa casa vai ser danada. Vai danada. Então, nada de bonita mais que essa. Não é? Bom, gente. Já que vocês estão contratadas, vamos. Vamos contratar. Ah, sim, claro. Então, vamos lá. Primeiro, não vem, peraí. Não, por favor. Não, não vem, então. É muito bom. Pelo amor. É muito bom. Não vem. Não vem. Não vem. Não vem. Obrigado.